E de repente essa barrinha que não para de piscar é quem mais sabe sobre você. É quem sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar pra todo mundo ver. Essa pergunta tá errada, não tá não? Não devia ser o que você está pensando. Seria mais honesto que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Gostei, mas olha... Amiga! Nossa! Tá ligado que a primeira vez é uma merda. Juliana! Vem, vem pra quadra. Por que o mundo não vai esperar não? Eu sou a estrela do mar, do sol e o tom, O que é que eu vou ser correto?